Música E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais um vídeo de Hardcore Games E hoje galera eu estou aqui com o Kit Grappler E eu acabei de pegar esse templo aí como vocês podem ver que tá do meu lado né Deixa eu craftar nossa espada de diamante aqui logo né Mas beleza galera, a gente deu muita sorte de ter achado esse templo Antes da partida começar né Então eu resolvi vir de Kit Grappler pra chegar a tempo né Então deixa eu craftar aqui essa armadura de ouro que dá pra craftar aqui E beleza, sobrou dois ouros, eu vou tá dropando Porque não vai dar pra craftar uma armadura a mais né Mas enfim ó, vamos aqui apontando a busca pro primeiro carinha agora né Agora que a gente já pegou o templo A gente tá com a armadura e espada muito, muito boa mesmo né galera Então vamos aqui partindo pro primeiro carinha Tem uma vila aqui ó, só que eu não peguei porque não tem ferreiro E beleza ó, o carinha tá aqui na frente Deixa eu atacar o Grapper aqui E vamos lá, a gente consegue matar ele A gente tá com um Grapper né Então ele não vai conseguir fugir da gente E matei, boa Matamos aí o primeiro carinha já Deixa eu dropar esse negócio aqui que não vai servir por enquanto E beleza, agora a gente já tá com bastante aircraft aqui Isso é uma coisa muito vantajosa pra gente Porque antes eu não tava nem com full sopa direito né Agora eu tô com full sopa e aircraft Isso é muito bom mesmo né Então vamos aqui apontando a bússola pro próximo carinha Que tá exatamente pra essa direção aqui da bússola Então vamos seguir pra onde a bússola está apontando né Já tô vendo os nomes dele ali ó Ixi, acho que são 3, time de 3 Vixe, se for vai ser tenso né mano É, não é time de 3 realmente Então vamos lá galera A gente consegue eu acho Tem um cara com espada de sharpness aqui Mas vamos focar esse aqui ó É, esse aqui tava com espada de sharpness Então vamos lá focar ele galera A gente consegue matar Vamos que vamos Caramba ele vai ficar fugindo aqui Mas não vai conseguir Por causa do nosso grapper Vamos que vamos A gente consegue matar ele Vai logo cara Morre lá Morre logo Morre logo Morre logo Ixi, ele não vai querer morrer galera Nossa, ele não vai querer morrer Mas beleza Vou aqui continuar seguindo ele Agora ele morre Agora ele morre Morreu Boa Matamos aí o cara Deixa eu pegar essas sharpness aqui Antes que alguém pegue né Porque o negócio aqui tá doido Tô falando rápido aqui Por causa que tá bem frenético o negócio aqui Tá bem rápido a situação Então já vamos partir pro próximo cara aqui Eu vou tentar me acalmar mais um pouquinho Beleza Então vamos que vamos A gente consegue matar ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá É galera Agora eu vou tentar me acalmar mais um pouco Porque eu tava muito Muito sei lá Desesperado assim Então vou aqui Falar um pouquinho menos né Porque eu falo muito Falo demais Então vamos aqui Pro próximo carinha Que tá apontando pra cá E beleza Agora eu acho que eu já dei uma acalmar Por causa que eu tava querendo Querendo matar Eu tava querendo matar os carinha Que tava aqui ó E se eu não me engano Consegui matar todos né Então agora já tá apontando Pra outros carinhas Então vamos aqui pra onde a Bússola Estava andando Nossa Caramba Nossa galera do céu Tá mas beleza Vamos aqui matar esse carinha aqui Eita ele vai tentar me derrubar Eita ele tá dentro da parede Nossa Nossa o cara tá dentro da parede O cara tá dentro do chão mano Nossa galera Mas beleza Vamos focar esse aqui ó Esse vermelhinho aqui mesmo Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Espera Vamos me concentrar pessoal Vamos me concentrar Porque o negócio não vai ser fácil não E é isso mano Deixa eu usar o Grapper aqui Beleza Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Agora vamos matar esse aqui galera A gente consegue hein Já caiu Vamos usar o Grapper aqui Fomos certinho nele Agora é só concentrar né pessoal Matamos Boa Caramba Essa partida tá muito top Tá muito frenético esse negócio aqui Cê é louco Eu preciso me acalmar mais aqui Porque eu tô muito louco Eu tô muito louco mesmo Deixa eu Nossa eu não tenho nem picareta pra subir Ainda bem que tinha uma picareta aqui Pra gente pegar né E já quebrar esses bloquinhos Pra gente subir dessa caverna né Não sei se isso é uma caverna ou uma ravina Porque é Não sei Não sei Mas beleza Vamos aqui Eita Que que é isso Comecei a pegar fogo do nada Negócio estranho Mas beleza Vamos aqui apontando pro Pro próximo carinha que tá nessa direção né Eu vi um bloco quebrando Mas provavelmente foi algum animal que quebrou né Sei lá Não faço a mínima ideia Mas beleza Só sei que tá apontando pra cá Então vamos que vamos galera Já volta aí quando chegar nele Galera o carinha tava aqui em cima da árvore Ele é feio Então vai querer fugir Obviamente né Então Deixa eu tentar subir aqui com o Grapper Na maciota aqui mesmo Deixa eu Quebrar esses negócios Galera Eu vou ter que subir com muito cuidado mesmo Vou ter que prestar muita atenção Então desculpa se eu parar de falar com vocês Beleza Mas vamos que vamos Beleza Subi O cara tá bem aqui ó Já morre né cara Matamos Boa Fiquei com muito Mas muito medo mesmo Do cara conseguir derrubar a gente Mas o que importa É que a gente conseguiu matá-lo né Cara Deu até um alívio aqui no meu coração Mas beleza Deixa eu descer daqui Com calma né Porque não posso estar desesperado Igual eu tava antes Porque Cê é louco Eu tava muito Sei lá Eu tava falando muita coisa Rápida Nem sei o que eu tava falando mais Mas o que importa É que eu consegui matar esse carinha Que tava atrapalhando né Tava lá em cima da árvore Isso não era uma coisa boa Mas o que importa É que a gente conseguiu Matá-lo E acabar com a partida dele Mas beleza Tá apontando aqui Pra esses dois carinhas Na verdade Tá apontando pra um E eu falei dois carinhas Por causa que só falta Eu e mais dois né Então vamos que vamos Essa partida a gente tem que ganhar Porque a gente tá com Coisa boa né Então Quando a gente tá com equipamento bom É porque a gente tem que ganhar Então vamos que vamos aqui Pro próximo carinha pessoal Nossa o cara tá com Armadura de ouro igual eu Só que eu tô com Com a minha melhor né Mas vamos que vamos galera A gente consegue matá-lo É só a gente manter a calma aqui Que nós consegue Vamos que vamos Ele tá com espada de iron Então nosso dano tá melhor que o dele Beleza Deu um combo Ele não me deu nenhum hit agora Nossa a gente consegue A gente consegue A gente consegue galera A gente consegue Tá ele deu uma lagadinha E morreu Morreu de altura Caramba galera Matamos aí o cara de altura Isso foi muito bom mesmo Nem sei se contou aqui o dele né Mas o que importa é que a gente matou Então vamos aqui Apontando a bussa Pro último carinha que nos resta E beleza galera Tô aqui pra final com carinha Então vamos lá O João Caetano tava falando Um negócio aqui no chat né Se a gente ganhou Então vamos que vamos Eu vou me concentrar aqui Pra matar esse carinha Ele me tacou o isqueiro aqui Então vamos que vamos Ele me dividiu aqui Os itens de ferro Que tinha sobrado né Mas vamos que vamos Eu vou me concentrar aqui agora Porque precisa de calma Beleza Ele não vai conseguir fugir Por causa do nosso Grapper né Pessoal Mas ele também é Grapper Então se ele usar o Grapper dele Pra fugir Ele vai conseguir né Mas beleza Pera aí Beleza Taquei Ih vai morrer Morreu Boa galera Caramba mano Do céu Mas então é isso galera Espero mesmo que vocês tenham gostado Essa partida foi muito top mesmo Mas infelizmente a kill Dos caras que morreram de queda Não contaram Mas eu só sei que a partida Foi muito top tá Mas beleza né O áudio desse vídeo Ficou um pouquinho alto O áudio do Minecraft né Ficou um pouquinho alto Em relação a minha voz Então me desculpem mesmo Eu prometo pra vocês Que nos próximos vídeos Vai tá mais normalizado Vai tá mais baixinho O áudio do Minecraft Beleza Mas é isso galera Espero mesmo que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Por favor Deixe o seu like Pra ver que vocês estão gostando mesmo Por favor Me apoia aí com o like Que eu sei que vocês gostam pra caramba De hardcore games no canal Né Então é isso Comenta aí também O que você achou desse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E quer acompanhar meus próximos vídeos Mas é isso Valeu Falou E fui